Quero ver todo mundo balançando, ninguém pode ficar parado, é só loucura! Mexe, remexe, mãos pra cima, mexe, remexe, confundou! Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo oi, 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 oi Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar, todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar, mexe, remexe, quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado, mexe com tudo, quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado, oi, 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 oi Oi, 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 vento a quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo oi, 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 oi Seja moreno, doido, vem balançar, com tudo oi, 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 oi Bem, 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 sabes bem, bem, quer só dançar, alegria no ar Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar, que ninguém vai parar Mexe, remexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra que tá, conclui, vamos dançar Conclui, oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar Conclui, oi, 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 oi A galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo, conclui, oi, oi, oi Pra cima, quebrando, comigo, mão Pra cima, quebrando, festa louca Ei, 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 todo mundo Ei, 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 loucura Vamos balançar Mexe, remexe Vamos balançar Oi, 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 oi Vem tá quieta, conclui, vamos dançar Conclui, oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar Oi, 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 oi Vem dançar com tudo Oi, 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 oi Vem dançar